Olá pessoal, seja mais bem-vindo ao vídeo aqui no canal Edenilson Fernandes aqui no Agreste da Paraíba, Agreste Paraibano estou aqui para vocês aqui na cidade de Remígio mostrando aqui esse belo açude aqui conhecido como açude jacaré vou mostrar para vocês aqui hoje dia 3 de setembro de 2022 a quantidade de água que esse açude já pegou pessoal com essas grandes chuvas que vem acontecendo aqui em nossa região vou deixar registrado para vocês aqui, você que não conhece você que conhece, deixe seu comentário aí, deixe seu likezão você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva quero agradecer aí dos mais de 300 inscritos aqui no canal vou fazer aqui essa bela filmagem do açude jacaré, de Remígio para vocês verem pessoal, vamos aqui atrás para vocês aqui observarem aqui no vídeo aí vou colocar para mostrar para vocês aí, dar um zoom ali pessoal, onde está aquela ponte era a antiga estrada antes foi feita essa reforma aqui, feita essa BR que passa aqui atrás da gente, vou mostrar para vocês depois ali é a antiga estrada pessoal como vocês estão vendo ali, esse carro passava ali por cima transitava ali os carros para dar acesso à cidade de Remígio ao lado de Barra de Santa Rosa a antiga estrada era aquela dali, como vocês podem observar aí no vídeo esse carro passava ali, ali era o canto de transitar e aqui atrás agora é a nova estrada aqui foi feita esse serviço aqui em 1982 foi feita essa grande obra aqui ó de reforma de ampliação aqui, de reforma e de reforço aqui e aqui era um rio era um rio aberto debaixo daquela ponte aí depois foi feito esse grande serviço para fazer a BR e foi levantado aqui esse balde, virou o balde do açude jacaré como vocês estão observando aí vamos observar o tanto dado que ele pegou aqui ó para vocês verem aí a última vez que ele sangrou aqui foi em 2011 a última vez pessoal foi em 2011 e lá para cá, só abaixando o volume desse açude acabando até secar ele secou 2020, 2019 ele pegou um pouquinho de água mas não demorou muito porque ele acabou já secando e agora em 2022 vocês viram aqui a maravilha de Deus aqui a quantidade de água que ele já pegou aqui já vocês podem observar aqui ele é formado por duas represas aqui do lado direito a central aqui e a do lado esquerdo esse outro lado aqui que vocês vão ver aqui vou descer mal câmera aqui embaixo para vocês verem ali a outra represa aqui como é que está vocês podem observar aí você que está gostando do vídeo aí pessoal deixa o seu comentário a sul de jacaré na cidade de Remis para vocês observar como é que está aqui hoje 3 de 7 de 2022 a quantidade de água que já pegou e vamos para o vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto